Aos olhos do pão Suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do pão Você é uma obra prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do pão Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do pão Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do pão Aos olhos do pão Você é uma obra prima Aos olhos do pão Aos olhos do pão Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Aos olhos do pão 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 Os seus cabelos desenhou Cada detalhe